Pampo frito na panela de ferro, você sabe que na panela de ferro o peixe fica mais gostoso e mais crocante, olha só que carne suculenta, é uma delícia, valeu, se inscreva no canal e deixe seu like, e vou ficar aqui comendo esse pampo maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho